E aí galerinha, o que eu estava fazendo? Acabei dando uma ajeitada nele, os parafusos daqui não tinha, não tinha os parafusos daqui, tive que fazer essas gambiarras aqui, depois vou cortar essas pontas aqui, essa outra ponta aqui vou cortar, aquela porca, essa porca que está aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou ter que achar esse fio de rosca lá no torno, para me apanhar uma polia pequenininha assim, uma polia pequenininha, vou mostrar para vocês ali, aí nós já ajeitamos, ficou faltando um pouquinho de tinta aqui, acabei de pintar agora na parte da tampa, e aqui, aí dá para pintar no lugar, então acabou que está ficando ajeitada ainda, olha que tinta vagabunda que pegou, a gente não é muito bom com pintura, acabou que escorrendo aqui, Eu vou pegar um paninho container, e vou tirar essa parte aqui, vou limpar isso aqui, e vou tirar aqui, começou a escorrer, está vendo? A tinta está verde ainda, pintei agora galera, isso aqui, aí chegou um monte de serviço aqui também, para acabar aqui, daí tirando a gente do rumo, enfim, falta uma mangueirinha daqui, mas agora dá para terminar de ajeitar ele aqui, vou ver se eu consigo achar uma telinha para apanhar nele aqui, vamos ver de longe como é que ficou, ficou meia boca, Está mais ou menos, já dá para quebrar um gás, enfim, vocês viram aí como é que estava, esse daqui galera, eu, de uma vacilada, esse aqui é um TR8, e eu pintei a lata do TR9, e meio no muvuca ali para fazer logo, estava mais fácil, acabou que não dando certo, aí tive que fazer essa lata tudinho de novo, e pintar tudinho de novo, mas agora já está, tudo legal, fácil de acabar de ajeitar aqui, eu vou ajeitar aquilo ali, aí eu já vou parando por aqui, deixa eu ir lá mostrar para vocês a polia, que é o que nós vamos ter que fazer, aqui galera, essa é a polia que nós vamos precisar fazer, nós vamos precisar fazer, eu vou ficar uns par de dias aí galera, sem postar vídeo, beleza? Então, estou avisando vocês aí, se vocês gostam do canal Fabinho Torneiro, e continua junto com nós aí, aguenta aí as pontas aí, que deu um imprevisto aqui, nós vai ter que ficar uns dias fora aí, por conta de umas preseparas que pareceu aí para nós, então, eu estou passando aqui para o senhor, não vai desativar o canal, não é nada disso não, é só que deu uns imprevistos aqui, espero, que na hora que nós voltar, acho que vai ficar aí uns 30, de 30, 60 dias meia fora, beleza? Talvez, é que não estou falando, talvez dá certo, talvez não dá, se não der certo, nós continuamos, agora se der certo, nós vamos parar um pouco aí, aí vai ficar uns dias aí sem postar vídeo, beleza? Então, a gente agradece a todo mundo que acompanha o canal Fabinho Torneiro aí, aqui, agora eu vou, eu vou me pirulitar aqui também, por conta que, vou acabar de ajeitar aquele tanque lá agora, e agora eu vou ter que me pirulitar para caçar esse fio de rosca aqui, galera, ó, caçar esse fio de rosca aqui, eu vou vir no torno, como é que eu venho no torno, ó, ó, eu ponho a ferramenta de rosca, como o meu torno não tem tabela de rosca, aí eu ponho a porca aqui, ó, eu ponho a porca, centralizo ela bem certinha, vou bem devagarzinho, encostando a ferramenta, até a ferramenta entrar no fio de rosca, hora que ela entrar do começo ao fim no fio de rosca, é o passo de rosca que eu preciso, e é assim que eu faço aqui, acaba aqui dando certo, beleza? A gente não é torneira profissional não, mas estamos aí quebrando um gai, e vamos chegar ao bambu, graças a Deus tem bastante serviço para isso aqui, tem bastante serviço de motor aí também para nós, tem bastante, ó, como é que está a bagunça, ó, repara para vocês verem, eu estou meio moído aqui esses dias, aí já vai desenroscar aquele motor ali, e nós está ficando por aí, beleza? Vê aí o que vocês acharam do motorzinho, como é que está ficando, e daqui uns dias nós voltamos aí, beleza galera? Eu estou indo nessa, valeu!